O cara que veio aqui me conhecer, ó Fazer o vídeo, vai pro YouTube, aí, ó 4 milhões de visualizações, hein Dá pra não trocar ideia, hein Vai até pro Papaiuão, lá Até na Noruega vai os vídeos, ó É isso aí O japonês, como é que fala? A gente perdeu um buco aí Só do Japão Só do Pernambuco Aí, ó Capital do Brasil, hein Capital do Jégio É, tá aí